Atenção! A MRV tem um comunicado urgente para você. O governo acaba de anunciar a redução do imposto da casa própria. Vários imóveis da MRV tiveram redução de até 5%, o que representa um desconto real de até 7 mil reais na compra do seu AP. É isso mesmo! O imposto caiu, os preços despencaram. Só a MRV repassa o desconto integralmente para você. Não perca tempo! Esse é o melhor momento para comprar seu imóvel. 0800-728-9000 ou mrv.com.br 0800-728-9000 ou mrv.com.br